E aí, minha gente, ela não tá entendendo, ela é inocente. E o detetive? Hein? Vai lá, corre lá! Chama o detetive! Vai! Talvez ele te faça entender! Vai lá! Eu explico pra você o que você quer dizer. Explicar o quê? Tu não tem explicação pra me dar! O que você vai explicar? Para de palhaçada! Teu, olha, se alguém te procurou, inventou alguma coisa ao meu respeito, é uma infâmia! Que alguém? Que infâmia? Eu que fui lá atrás do sujeito! Eu descobri o nome do canalha! Aristides Mota! Detetive particular! Pra cima de mim, pra que isso? Teu! Você que mentiu! Mentirosa aqui é você! Teu, pelo amor de Deus, eu tive que apelar, eu tive que fazer alguma coisa. Não é que eu desconfie de você, meu amor, mas são essas mulheres que ficam atrás de você! Ah, e pra isso você bota um detetive particular atrás de mim, pra me proteger! Eu preciso de proteção pra quê, Diná? Pra assalto-violência! Vamos deixar de palhaçada que é assalto-violência! Que maneiro de Rio de Janeiro! Palhaçada é essa, Diná! Olha aqui, eu não vou te perdoar, não, tá bom? Eu não vou te perdoar, não! Aqui que eu tô! Foi a gota d'água essa! E aí E aí